Oi gente tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma rotina organizando as coisas aqui em casa né Henri? Oi Henri? É mamãe a bagasseira tá feia! Fala pessoal! Gente minha mãe deixou a casa ficar muito bagunçada! Pera aí! Mamãe foi! Mamãe! Deixa a casa ficar bagunçada! Aí a gente tá organizando aqui minha gente eu tô tentando mudar aqui ó algumas coisas também tipo eu tô tentando pegar essa escrivania e eu vou tentar colocar ela nessa parte daqui até o vestido de Henri né eu vou tentar ver se dá certo se não der certo não deu mas eu vou tentar né filho? Gente essa escrivaninha ela tá aqui né? Aí eu vou tentar ver se essa escrivaninha vem pro lado de cá né? Pra aqui ficar mais espaçoso mas eu não sei não se vai dar certo não? Aí eu vou aproveitar e vou gravar pra vocês como é que vai ser minha gente eu pintei meu cabelo ontem tá preto tipo não entendi preto azulado né tá preto preto mesmo bicho pegou bem hein? Foi o Henrique que pintou eu gravei o vídeo viu? Dele pintando meu cabelo e me melomar que pintou ó me sujou mais que me sujou meu cabelo né? Porque Henrique é desses! hummm Um, 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 né? 3 A CIDADE NO BRASIL 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 e vai comer todo de uma vez meu Deus do céu cabe não mamãe nem come isso é isso é se fazendo de conta né oi minha gente é que Henrique foi buscar o presente de Natal de Henrique e a tira ele comprou e a gente tá aqui fora porque tá um calorzão né Henrique tá muito calor minha gente tá 35 graus não tô gostando não tô suada aí quando ele chegar lá também eu vou tomar banho que eu tô querendo tomar oi só não tô conseguindo por causa de Henrique mamãe você tá motorizado você ganhou um brinquedo será que é esse brinquedo? eita Henrique já pegou o ônibus ele tá dentro do ônibus a grudia tava chegando na casa de Gabi pra trazer o brinquedo do bebê ele mandou mensagem só pra mim tá quase chegando filho o seu brinquedo tá quase chegando será que o brinquedo é mamãe? ei que brinquedo vai chegar pra você uma surpresa é uma surpresa ó ele já chegou o presente dele ele já tá querendo mexer né filho ó olha eita 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 que brinquedo é esse? ei vamos ver mamãe que brinquedo é esse? que brinquedo é esse? será ele filho? que brinquedo é esse? olha olha que brinquedo é esse? que brinquedo é esse? como é que abre? abre eita 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 olha só filho olha só o que brinquedo é esse? o que é isso? o que é isso? o que é isso? puxa o que é isso? o que é isso? não tem não tem não tem uma toca que legal a minha moto vai arrancar isso vai arrancar isso pedalinhos então aqui bota isso aqui bota isso bota isso não tem dever quebrar é não sabe bom não tem não como é não bota Isso daqui é aqui Bota um pé Bota um pé Cadê o outro, hein? Aê 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 Eita Eita Pega, mãe Pega aí Ó Pega Tchau, tchau, tchau 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 Ih, vê se não tá colocando errado, viu? Empurra É assim mesmo Tchau 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 Ai E aí 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 ele gostou do barulho vai E aí 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 Aqui, olha Aperta, mamãe Vai Aqui, olha Ele tá achando muito estranho Porque eu nunca fui com ele aqui na frente, né Ele tá achando estranho o carrinho, o ambiente e tudo Eita, o que é isso, mamãe? Tá diferente, né? Aqui, aperta, aqui, olha Ai, nós estamos aqui, ó, agora Estamos aqui fora, levando o vento A gente tá aqui na motocadeira Né, hein? Oi, filho Nós estamos aqui fora, levando o vento, né? Eu vou descer lá embaixo com ele Pra andar naquele espaço lá Porque já tá entediado aqui Eu vou descer pra lá um pouco Né, filho? Bora lá Dando aqui um pouquinho com ele, né, Henrique? Ó, 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 ó Enganchou nos negócios, não foi, mamãe? Passeando aqui Na parte de baixo Com o bebê Tá, gente? Temos uma mãe toda suada Morta e cansada Porque andou um pouquinho Com esse piloto Não foi piloto Tu cansou? Porque a mãe tá morta Já a minha testa Minha gente, eu juro Eu tentei gravar uma rotina Não deu, não Não deu De jeito nenhum Comecei ontem o vídeo Né, não deu certo Tentei hoje um pouco também Consegui só gravar um pouco de Henrique agora Dá muito corrido Por causa que Henrique não quer comer E eu tô tentando assim Sábado o dia inteiro Pra ele comer Porque tá nascendo os dentes dele E ele tá sem querer comer Então ele fica Agoniado Fica chorando muito E aí, ó Tá fazendo tudo Em casa Numa correria E aí não tava Pra gravar direito, né? Mas eu tentei gravar um pouco Mostrei pra vocês O que deu, né? Desculpem aí Um beijo pra vocês Tchau, tchau Henrique tá capotada ali dormindo Beijo